Olá, eu sou Felipe Campo Chaves, criador e diretor-geral da primeira websérie animada original do Estado do Rio Grande do Norte, As Aventuras de Ininistilo, que nasceu graças ao patrocínio, apoio e parceria da COZERN e do Grupo No Energia. Para continuar contando a história de Ininistilo e para dar a ela a vazão, e para que ela atinja o potencial tanto educacional quanto de entretenimento que pretendemos para o projeto, buscamos a continuidade desse patrocínio junto à COZERN para irmos cada vez mais longe. As Aventuras de Ininistilo, em sua segunda temporada, contará com quatro episódios, como também com ações presenciais que vão permear o Rio Grande do Norte com essa proposta atual de revisitar as nossas raízes culturais. As Aventuras de Ininistilo conta a história de uma garotinha e de seu cão atravessando, com o pano de fundo do cordel, diversas aventuras pelo Estado. O projeto busca representatividade, desde sua equipe até os atores que interpretam as personagens. As Aventuras de Ininistilo tem potencial para ganhar o Rio Grande do Norte, o Nordeste e o Brasil. Para isso, contamos com a parceria da COZERN e do Grupo No Energia.